Olá gente, boa noite, tudo bem com vocês? Gente, estou aqui para fazer mais uma receitinha, tá gente? Gente, eu vou fazer um jantazinho, vou fazer uma sopa de legumes, tá? Gente, aqui eu tenho duas cenouras, três batatas, tenho um chuchu e tenho duas batatas doces, tá? Então gente, eu vou colocar aqui, eu tenho essa panela, vocês estão vendo? Aí eu vou colocar esses legumes aqui dentro, tá? E vou levar para o forno para cozinhar. Aqui gente. Então eu vou levar todos esses ingredientes para cozinhar. E quando eles estiverem prontos, gente, eu volto, tá? Para mostrar para vocês. Gente, eu vou colocar para ele cozinhar somente um chacezinho daquele de tempero já pronto e uma folhinha de louro, tá? Vou colocar aqui. E também uma pitada de sal. E quando ele cozinhar, aí eu coloco o restante dos ingredientes, tá? Então é isso aí, gente. Já volto já. Gente, aqui eu já tenho essa água fervendo já, tá? Vou colocar aqui na panela, já para ir adiantando. Pronto. E já volto. Gente, aqui no liquidificador, eu vou passar aqui o restante, tá? Os ingredientes. Gente, aqui eu tenho meia cebola, meia pimentão e meia tomate, tá? Vou colocar aqui. Para passar esse ingrediente no liquidificador. Eu tenho aqui também, gente, meia colherinha de colorau e cominho, tá? Aqui eu tenho duas colheres de strato de tomate. Vou colocar aqui também. Olha, gente, fica uma delícia, tá? Faça aí em suas casas, que vocês vão amar. Aqui eu tenho um chacezinho de tempero já pronto. E é muito foco, tá, gente? Aqui, gente, eu tenho uma colherinha de alho triturado, tá? Aqui eu tenho uma colher de azeite, que é uma delícia, né? O umido feito com azeite é uma delícia. Aqui, gente, eu tenho uma picada de... Orêga, amor. Coloca. Pronto, gente, eu vou levar isso aqui. E já volta, tá? Lá? Gente, eu vou levar esse... Tá, tá, que são todos os ingredientes. Pronto, gente Vou colocar aqui Aqui é todo o ingrediente, tá? Os outros ingredientes que eu vou mostrar por último Quando estiver pronto já Que eu passar no liquidificador Os legumes, tá? Aí eu volto pra mostrar a vocês Já volto, gente Oi, gente, voltei Olha, gente Como ficou bem cozinhadinho, tá vendo? Vocês estão vendo? Olha, tá? Aqui, gente Eu vou tirar E vou colocando aqui no liquidificador, tá? Assim, ela fica inteirinha Bem cozinhadinha E com essa água daqui mesmo, gente Eu vou Passando ela No liquidificador, tá? Pronto, gente Pronto, gente Olha, gente Como ficou, tá vendo? Fica assim, bem amarelinho Se você quiser Você passa assim no liquidificador, tá? Também se você não quiser Você faz ela cortadinha Bem cortadinha Sem precisar colocar no liquidificador Certo? Aqui eu vou colocar mais um pouco D'água mesmo Que eu cozinhei a verdura, tá? E vou Passar novamente no liquidificador E já volto Pronto, gente Olha Tá vendo? Aqui é Sopa de legumes Uma delícia, tá? Com o caldo que você cozinha a verdura Você passa ele no liquidificador Se você quiser cortar ela em pedacinhos Você corta Se não Você corta assim os pedaços grandes Cozinha E passa no liquidificador E fica essa maravilha, tá vendo? Isso aqui é muito bom Maravilhoso, né? É saudável Né? Agora aqui tem os ingredientes Que eu passei também no liquidificador Se você gosta É De tomar Cebola Assim, uns pedacinhos Cortadinho Você Passa E se você não gosta Você passa no liquidificador Entendeu? Pronto aqui Aí eu vou levar ao fogo Né? Para cozinhar Os legumes Dar mais uma Vizinhadinha Pronto Tá? Aí fica a sopa De legumes Rende muito, tá? Já volto, gente, tá? Gente Eu coloquei aqui Duas xícaras de arroz, tá? Com um pouquinho Do legumes E vou passar no liquidificador Isso aqui é a gosto, tá? Se você quiser Também se você não quiser Não tem problema Não precisa Já volto Olha, gente Aqui Aí eu vou tirar daqui Tá? Olha Com uma papinha, tá? Isso aqui é o arroz Eu passei o arroz Com um pouquinho Do caldo Do legumes, tá? Da sopa Porque já passei E já está no fogo Para Ela dá o ponto, né? Dá o gosto Nos legumes Pronto, gente Agora eu vou levar E colocar lá, tá, gente? E já volto Gente, voltei Olha, gente Que maravilha Tá vendo como tá? Tá bem grossinho Uma sopinha Né, gente? Para você jantar Né? Com as suas crianças Na sua família Olha, gente Isso aqui é muito bom Muito saudável, tá? De legumes, tá? Também coloquei Uma batata doce aqui O arroz também O parceiro Liqueficador, tá? Aí tem essa maravilha Com um pãozinho, né? É Um cafezinho Uma delícia, tá? Eu vou colocar aqui Nesse recipiente aqui, tá? Para mostrar para vocês Olha, gente Que maravilha Tá vendo? Vocês estão vendo aí? Olha, gente Tá mais Que maravilha, gente Tá uma delícia, tá, gente? Bem quentinha Olha, eu vou pegar o prato E botar um pouquinho aqui, tá? Oi, gente Voltei Olha Aqui está a sopa Né? Olha como está, gente Tá vendo? Uma maravilha Aqui, já estou provando Né? Faça em suas casas Que vocês vão amar Isso aqui é muito bom Para a saúde E uma maravilha Para você fazer uma janta Assim, assim A noite, né? É leve Não é aquela janta Pesada Aquela comida assim Pesada Uma sopinha Com pão Um cafezinho Uma delícia De legumes De legumes Só legumes É chuchum Cenoura Batatas E botei também Batata doce Tá? Legumes Uma delícia, gente Convido vocês, tá? Vocês estão convidados Obrigada, gente Tá aqui Uma delícia Vou experimentar mais uma vez Olha, gente Olha que maravilha Tá vendo? Vocês estão vendo? Vou baixar mais aqui Para vocês Verem melhor Olha, gente Que delícia Uma delícia, né, gente? Faça em suas casas Que vocês não vão se arrepender Vocês vão amar, tá, gente? Muito gostosa Deliciosa Obrigada, gente Um beijo a todos, tá? Que Deus abençoe a todos, amigos Fica com Deus Que gente